Ai meu Deus, já virou um quadro do canal. Olá, janela da rua. É, o famoso janela do desamor. Da rua. Janela rua. Seria janela da rua uma janela da rua, onde todos que estão na rua podem usar essa janela? Essa é uma boa pergunta. Seria uma janela em que a rua é dona dessa janela? Ou seria uma janela na rua? Tá aí uma janela da rua e por isso uma janela da rua. Acho que essas perguntas não serão respondidas agora, mas hoje nós voltamos aqui para mais um confronto com janela da rua. Uau, 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 uau. Então vamos lá. E onde que isso aqui não sabe? João. Onde? Pois é. Vamos lá, hoje vamos assistir mais um vídeo do janela da rua. Senão tu já teria cortado tua cabeça. Se você não sabe ainda o que é o janela da rua, você tem sorte que não acesse o canal deles. Acesse o nosso canal sim, tá louco. O bicho reage, meu nome é Tio Roloxi. Tio Roloxi sentando na pica. É para reconhecer até pelo cabelo a pessoa, né? A série continua. Eu vou colocar meus óculos. Olha Camila com esse óculos. Parece que a gente chegou numa rave, né? Felipe Neto, o cara me chama de Felipe Neto. Olha a minha cara. Não faz sentido. Felipe Neto come criança? Não sabia disso. Janela do desamor é o próximo. Não é janela do desamor. A gente tem que deixar o menino sonhar, né? Lucas, muito consciente. A gente vai destruir o universo. A gente já está reconhecendo quem é novo. A gente já está mais tempo no canal. Isso é verdade. Ele só não sabe falar nome ainda, certo? Por aí se ele sabe quem é novo e quem é velho. Freiner, ela está mais sempre que você no janela da rua, mas ela não está reagindo nos meus vídeos. Mas você não falou reagindo nos meus vídeos. Falou que ela é nova no janela da rua. Freiner. O terror me chamou de homem. Me chamou de homem. Me chamou de homem. Pô, o cara sempre me chamava de psicopata. Me chamou de homem. Uma vez. Pô. Cara, velho, eu não estou conseguindo. Eu estou conseguindo reagir. Eu tenho tempo que eu não gravo. Não estou conseguindo. Requer uma grande técnica. É um grande treinamento. Você reagir a vida. Vou deixar o Faustão complicado. Se você larga um tempo, você está acostumado. Ele dorme em breve cedinho com o Faustão. Que coisa mais fofa. O Faustão não está falando nada. O Faustão é melhor do que o Tio Orochi e a Gino, mano. Cara, melhor que o Orochi. E isso que ele falou agora eu vou levar para a vida. Essa fera aí, meu. O inimigo está falando do Faustão perfeito. Ele vai deixar o Faustão o vídeo todo nos olhando. Tira a pica da orelha e fala todo mundo agora. Isso se tornou o meu mesmo. Colocar a pica na orelha seria agressivo, mas não para tirar a pica. Oh, um dia eu quase falei isso no meu professor. Family friendly é o caralho. Ai, que horror. Que agressivo. Para desistir, entendeu? Não tem family friendly nessa porra aqui, não. Hashtag excluído. Ai, já tem uma. Dentro dos nossos mamilos. Não excluam o Santiago. Não façam bullying com o Santiago. Isso é errado. Vamos todos nos unir por um país melhor. Todos somos Santiago. Vamos todos nos unir por uma nação melhor. Bora subir. Vamos subir. Perdão, muito boa a camiseta. Eu achei uma ideia. Eu sabia. Janela da rua. Janela da tortura. Ah, mas nem é uma tortura forte assim. É uma tortura de leve. Não tem nada. Uma coisa básica assim. Um pau de arara. Uma coisa leve. Que isso, pô? Ai, aquela foto ali. Olha. Ai, João. Pera. A Camila. Aquela foto dela. Namorava. Traiu. Lá não namora mais. Relacionamentos. Esse tem cara que é corno. Mas ele não é ele que é o corno, é o PC. Ah, todo mundo sabe coisas. Juan. Nada de Juan. Quando eu conversei com ele, que eu soube que era Juan. Drogas e tios Orochi. O Frener ficou revoltado. Calma, calma, Frener. Calma. Segura o seu chifrinho aí. Boa, João. Fazendo chifrinho no Frener, viu? Eu já me consertei ali, mas eu já consertei. Então segura esse chifrinho aí. Segura esse chifrinho. João não consegue. João é zoeiro nível master. Tem chifrinho aqui. Porque o tio Orochi já viu muito a famosa do Eric, né, tio Orochi? Eu vi. Infelizmente, eu já vi a famosa do Eric. Eu vi a famosa do Eric. É uma famosa de alto nível. Eu pretendo não ver. É uma famosa aí que pode ser considerada uma boa famosa. Doutor Orochi. Procura um cirurgião, Eric. Por favor, faz isso. Especialista em famosa. Ele não quis que é uma boa. Deixa. Traiu o cornão e dá risada. O cornão. Eu tenho apelido agora. É de cornão. Quem vai ser menina? Corneto. Eu sei que o seu chifre está bom. Faltu de apreciador de travesti. Ó, João tem que dar o ar da graça. Tem que falar no fim, ó. Faltu de apreciador de travesti. Faltu de apreciador de travesti. Eu sei que nesse... Fernando. Fernando. Fernando, o apreciador de travesti. O apreciador de travesti, é. Eu diria que é um título ótimo. Tu também? Na verdade, acho que eu mesmo que falei isso em algum vídeo. Não foi você, Tio Orochi, que falou que eu era apreciador de travesti. Quem começou com essa zoeira foi o João mesmo. O João é que é zoeira nível máster e começou com a zoeira do apreciador de travesti. Agora o Lucas é o melhor personagem do Jornalda. O Lucas sempre foi o melhor personagem do Jornalda. Que isso, eu tento, eu tento. Ainda quero um aumento. Rimou agora, rimou. Gótico, suave. Olha, ele está usando preto de novo. Comprando só roupa preta. Eu nem vi que eu fiz isso. Mas é gótico, cara. Eu acho que o dia que tu botar uma roupa vermelha, roupa azul, não é tudo. Tu vai ficar mais animado. Eu acho que essa roupa está fazendo tudo ficar assim. Então eu te desafio, Frayner. Ah, me desafiou. Te desafio, Frayner. Voão, voão. Nos vemos no campo de batalha, Frayner. Eu queria ver, seria bem engraçado. Imagina o Frayner. E o Timorash. Obrigada. Se eu vai bater nele com isso, você vai quebrar, você sabe. Não, acho mais isso. É uma voz normal, cara. Sempre foi. Está com o pau no ouvido? Ele imitou no Frayner com muito ganho. Eu quero fazer uma petição aqui. Eu quero o Frayner. Fora. Ele só vai poder continuar se ele ganhar o duelo. Podia ser gravado esse duelo. Chifre. Chifre contra Chifre. Quem ganhar o duelo pode continuar. Tu é de ter cor também? A gente tem que criar um evento agora, esse evento no YouTube, povo. Ia bombar. Tio Orochi versus Frayner. Acabou com a raça do Tio Orochi. Ou o Fernando está sentado muito torto, ou ele tem um metro e trinta. Porque se você perceber... O Fernando não é baixinho. Olha o tamanho que ele fica na cadeira. Meu tamanho, eu acho. Isso aqui é uma... Olha a proporção do negócio. Olha o tamanho que ele fica na cadeira. Meu Deus. Ele fica percebendo até a posição na cadeira. É... É profundidade, não. Ou o Frayner tem uma puta cabeça... Foi até 20 na cadeira também. Ou o Fernando tem um metro e 20. Não, realmente, eu sou um cara muito alto, mas é que eu também... Eu escorrego nessa cadeira, tá? Ó, tipo, ó, vou me ajeitar. Ó, normal. Ah, meu beijadinho. Eu vou pro Loxo, eu vou pro Pai, já não deixava, hein? Eu vou pro Loxo. Agora eu venho pro Porto Alegre aqui, ó. Só pra encontrar o João Caracara. Eu vou pro Porto Alegre. Tira essa merda no cu. Não sei de onde sai isso aí. Eu apoio o banheiro do Gugu, Frayner e... Tio Orochi. Tio Orochi. Tio Orochi. Frayner, não é porque você é corno... Só estão chamando ele de corno agora. Segura esse chifrinho. Vem pro duelo. Vem pro duelo. Não precisa de mais do que isso. A faquinha de luz é muito boa. É melhor de todas. Ó o Gagacho. Firmose nista. Hum, firmose nista. Gostei dessa. Como assim? Não entendi quem achou quem bonitinho. Mulheres. Mulheres. Ah, daí é isso que saiu. João Zé Droguinha. Não tava entendendo. Porque não tem hashtag. Pronto, Santiago. O mundo... Cria uma hashtag pro coitado do Santiago. Tá feliz? Ele tá chateado. João. João. O João. O João aparece muito nesse filme, né? Tô aqui gravando sozinho. Ele tá ali. Tá quase droga. Eu sabia, velho. João metido com drogas. Eu sou acerto, cara. Eu sou acerto. É incrível isso. Eu sabia que o João tava metido. João metido com droga, é? Manda alguma coisa na minha caixa. Eu vejo. Manda uma bomba. Manda alguma coisa na minha caixa. Mandar uma bomba? Vocês estão... A gente vai botar. Mandamos pra sua caixa postar o senhor que ainda não pegou. Sim, tá bom? A gente mandou alguma coisa? Nesse o senhor vai te fazer? Tá bom? Fernando. Tá bom. Eu recebi. Quando tu quer bater na mesa, vai ter medo de derrubar tudo. Tá bom. O que que você mandou pra ele, Ju? O que que será que tu mandou? Será que é uma bíblia? Um pirocão de 30 centímetros. É, a gente vai receber agora. 35? Boa. Fogando na tua letra. Se eu fosse eu não deixar. Ah, não acredito. Eu não vou mostrar. Abre logo. Por favor, mandem coisas pra ele pra ele fazer um vídeo abrindo, porque eu quero ver a reação dele abrindo nas patatas do canal da rua. E você quer saber o que o João mandou? Quer saber o que tem aqui dentro? Queremos saber. Vai saber o caralho. Isso aqui vai pegar fogo agora. Meu Deus, ele vai botar fogo na casa. Não, ele não colocou fogo, né? O tio Rô hoje ele dá alguma coisa. Pra gente que é do canal, ele não dá nada, não. Olha só, o fogo fez um saco aqui. Só isso. As piadinhas que eu dei, eu posso falar pra vocês que o João mandou bem, hein? Pra caramba. Eu confirmo, o João mandou bem no pacote, ok? Então participe. Eu vou gastar o meu dinheiro pra mandar alguma coisa pra ele. Quer guerra? Quem tem o chifre maior, o Freiner ou o Rocha? Não, continua reagindo, a gente. É conteúdo fácil de fazer, né? Melhor. Dá dinheiro. Ah, meu Instagram não é flor da graça, o deduzo da Laura, é o do Freiner, é o do Eric. Pois é. Essa edição é muito confusa, ela se faz automaticamente. Que coisa feia. Chamou de animal também. Pra eu sim. É, tá tudo uma brincadeira. Tô de prova. Do João, do Zé Droguinha, do João. Houve ou não traição? Pra ti era uma brincadeira, pra ele era um relacionamento sério. Não tem ver. Pra ti era uma brincadeira, pra ele era um relacionamento sério. Isso aí que tu falou, foi bonito. Meu Deus, você tá ofendendo, Dani. Tadinho. Valeu. Pistola. Saindo da atmosfera terrestre, muito obrigado por assistir mais um vídeo. Mais um lixo reage. Tenho certeza que esse vídeo tá ruim, mas... Funciona! O duelo está declarado. Freiner, espero você no campo de batalha. Morro no Tio Orochi. Mas estamos falando de autismo. Ai, que merda. Pra que falar a palavra autista, cara? É um transtorno que vem crescendo muito nos últimos anos. Um deles é o Tio Orochi. O outro é o João. O autista é muito melhor que o Tio Orochi. Só que ele é de cena. Bom, mas manda lá alguma coisa na caixa postal. Vou mandar. Ah. Tá, quantas vezes ele vai pedir presente na caixa postal? Ele vai fazer o vídeo de recebidos que nem blogueirinha daqui a 10 anos. Eu sou um baitolinha. Baitola sou eu. Tá, licença. Vamos ser baitolinha juntos. Não é porque eu me tornei corno que eu não sou baitola. Vai ter lá no próprio correio. Ou no saco ali, no saco do João. Manda no saco do João. E aí você vai participar do vídeo. Eu vou aqui ler o seu nome. Eu vou participar aí. Vou esperar. Daqui a um mês ele vai fazer um vídeo. Tenho quase certeza. Eu acho que acabou. Au. Quero ver como é que isso vai acabar. Caro tio Orochi, abra logo a sua carta que não é uma carta, é uma bomba. E sobre a Camila, nós vamos discutir hoje à noite esse breve... Tivemos uma discussão naquele dia. Já está tudo resolvido. E eu não sou mais curdo. Agora tu é corno manso. Passou no limite, velho. Deu. Eu quero ser solidário com o Santiago, então hashtag Santiago excluído. Nós já estamos na guerra infinita, já. Não é mais guerra ninja. É guerra infinita, já. E, meu, tio Orochi. Bem logo pra Porto Alegre, porque a gente vai promover o seu evento, ok? E, se bobear, a gente monta até uma banheira do Gugu. Eu estava pensando no Ringo FC, mas o João deu a ideia da banheira do Gugu, que eu acho mais interessante. Então, vem pra cá. Bora. Bora.